Fala família, Luiz Zucro na área. Vamos falar um pouquinho da maneira correta de apresentar dois cães um para o outro? É pessoal, isso que parece ser muito fácil, não é tão fácil assim não. E posso te falar com certeza, tem muito cachorrinho por aí que não sabe nem se aproximar, nem chegar perto um do outro. Certo? Por medo, por não saber ser sociável, por até mesmo ser um pouco agressivo. Tudo isso aí pode prejudicar muito nesse primeiro contato entre dois cães que nunca se viram por aí. Pessoal, esse processo que na natureza não acontece com tanta naturalidade, isso porque um encontro de um cachorro errante, sem bando, sem família nenhuma, com uma família já bem estruturada, vai gerar um belo de um quebra-pau. Ou seja, um confronto de territórios. E pessoal, não é tão bonitinho como a gente vê hoje em dia aqui na nossa sociedade. Mas como cada dia a mais nós trazemos os cães cada vez mais para o nosso lifestyle, é muito importante saber ensinar eles a se aproximarem de outros cães, mesmo que seja uma coisa anatural. E pessoal, com um treino bem feito, bem realizado, vocês vão perceber que o seu cachorrinho aí de casa também vai saber muito bem como se aproximar, como brincar e como se portar na presença de cães que ele não conhecia. Primeiro passo pessoal, muito importante, que eu sempre repito aqui, o uso de guias e coleiras. Seu cachorro tem que estar realmente conectado com você. Por mais que ele tenha um super treino, que ele saiba se comportar super bem, passeio sem guia, sem nada, para você poder aproximar de um cachorro que ele não está muito tranquilo, que está rolando ali uma certa desconfiança, é importante sim o uso da guia, para que você tenha um controle melhor. Um segundo passo que você deve tomar é sempre procurar lugares um pouco mais neutros. não tanto a casa de alguém, nem na sua casa, levar para a rua, para parques, praças, um lugar onde seja neutro, onde nenhum cachorro tem um poder muito grande e que você consiga ter mais tranquilidade de realmente passear e aproximar de outros cães. Tendo um cachorro já em vista, é legal que você já conheça um pouquinho daquele cachorro, você pode perguntar na hora para o dono daquele cão se ele é realmente tranquilo, se ele não é. Sempre tendo um pouco de cautela, porque os donos não falam realmente a verdade, 100% da verdade. Então, você tem que saber analisar, você tem que saber se o cachorro está realmente tranquilo, apto a uma aproximação ou não, e aí sim, chegar um pouquinho mais perto. Nunca deixar a guia tensa, deixar o seu cachorro bravo, sempre deixando ele estressado. Evite esse momento de tensão, simplesmente pelo fato da gente estar tranquilo. Saiba o que fazer, saiba como agir. E o seu cachorro vai ficar muito mais tranquilo, muito mais legal para realmente conhecer alguém. E assim que se inicia todo aquele processo de um cachorro cheirando o outro, interessado naquele outro animalzinho, cheirando a orelha, cheirando a glândula anal, tudo isso é muito normal e é importante que a gente deixe aquilo acontecer, tá? É muito legal que você não se distancie disso. Então, é muito comum encontrar donos que ficam sempre lá para trás, guia sempre tensionada, cachorro sempre tenso também, e eles tentando se conhecer ali. Fica um clima muito pesado. Então, para que você consiga evitar isso, dê um passo além, entre na brincadeira também, entre nesse movimento de um conhecer o outro. Rode junto, não vou falar para você cheirar o outro cachorro também, que não há necessidade, mas é bem legal que você possa compartilhar desse momento junto com eles. Assim, você vai tranquilizar muito mais o seu cachorrinho, ele vai ficar muito mais em paz e perceber que você faz parte também de todo aquele processo. E assim que já começa a rolar uma certa conexão entre eles, está tudo ok, sem briga, sem confronto, sem nada de mal acontecendo, você pode sim reforçar o seu cachorrinho. Pode ser com petisco, pode ser com carinho, afeto, que é muito mais legal. E assim você consegue fazer cada vez mais encontros positivos, que o seu cachorro vai estar tranquilo, bem calmo, bem educado, mantendo sempre a boa educação lá em cima, sempre em alta. Mas claro, pessoal, coisas podem acontecer de errado. O outro cachorro pode não ser tão sociável, o seu cachorro ficar muito estressado, muito tenso naquele momento. E o que fazer, pessoal? Simples, procure se distanciar um pouquinho do momento que aconteceu aquela coisa errada e depois você volta a repetir esse processo. Lembrando sempre, pessoal, repetição, paciência e atitude, para que tudo isso daí dê super certo. E é isso aí, pessoal. Agora chegou a hora de vocês praticarem tudo o que eu passei aqui no vídeo com muita repetição, paciência e atitude e ter o êxito em como aproximar dois cães da maneira correta. Não deixe de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu passo aqui para vocês. Não deixe de acompanhar todo o meu trabalho pelo Facebook e pelo Instagram e também acompanhar nossas conversas pelo grupo do WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição para todos vocês poderem acessar. Também não deixe de comentar aqui o que vocês já passaram, coisas positivas, coisas negativas que já aconteceram na aproximação entre dois cães na sua vida. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.